Pentecostes, o aniversário da Igreja de Cristo Em Pentecostes, comemoramos o dia em que foi derramado o Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos em Jerusalém. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo preencheu os apóstolos e todos os que estavam com eles, para permanecer como dom, como poder vindo do alto. Depois do derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro fez um discurso De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. É por isso que falamos de Pentecostes como o aniversário da Igreja de Cristo. Além disso, Pentecostes também é uma festa de alegria, porque o Espírito Santo atualmente está presente e ativo na Igreja. Pentecostes, o aniversário da Igreja de Cristo Pentecostes, o aniversário da Igreja de Cristo Pentecostes, o aniversário da Igreja de Cristo Obrigado.